aí galera, como eu acabei de falar já voltamos aqui com a primeira inicialização do Windows 11, a primeira carinha dele aqui para vocês terem acesso vamos abrir algumas coisas aqui, ver se ele tem já solicitação de atualização ou se ele já baixou com a atualização completa então Windows Update vamos já baixar aqui o que ele está pedindo de atualização vamos ver a loja do Windows também a loja do Windows com layout remodelado, redefinido bem diferente do padrão atualização dos aplicativos fica aqui agora em biblioteca botão de obter atualização está aqui vamos ver se ele vai ter novas atualizações por causa dessa da instalação do Windows 11 a gente já vai abrir aqui o meu computador também, vamos fazer um primeiro overview aqui, será que está pedindo para reiniciar ixi Maria, está pedindo para reiniciar então vamos fazer um primeiro overview aqui depois a gente reinicia ó, menu do sistema como é que ficou sobre, vamos ver aqui aqui ó, Windows 11 Home já está instalado aqui corretamente se quiser atualizar para o Proja está aqui a informação tem muita coisa que ficou mais fácil mais intuitivo, tá Bluetooth e aplicativos o aplicativo que está emparelhado aqui inclusive eu vou remover esse aqui que eu vou usar ele no celular rede internet como é que ficou parte de personalização do Windows vamos jogar aqui uma área de trabalho que seja realmente do Windows 11 vamos jogar essa daqui é, tinha bastante aplicativo para ser instalado fazendo atualização de um monte de aplicativo o que falaram bastante aí na internet desse Windows terminal depois eu preciso dar uma olhada nisso aqui é só a tela de fundo mesmo cores, dá para você escolher se você quer o tema escuro ou claro vamos dar para o tema escuro aqui para vocês verem dá para selecionar o tema escuro ou tema claro e aí os aplicativos que já tem essa inteligência eles já mudam o próprio aplicativo como o Google Chrome, o pacote Office e alguns outros será que ainda tem o painel de controle? o bom e velho painel de controle continua aqui, né muda o Windows, muda o Windows e não conseguimos tirar o painel de controle até o backup e restauração do Windows 7 continua aqui o Java 32 bits continua aqui tem muita coisa que a Microsoft ainda não consegue tirar o menu iniciar ficou aqui no meio achei interessante essa nova proposta deixa eu ver cliquei só no áudio aqui ele já abriu o menu de áudio completo não era isso que eu queria ele já abriu o microfone completo menu de idiomas como é que ficou o Wi-Fi ficou tudo junto com a bateria o Wi-Fi, o modo avião o Bluetooth aqui as redes disponíveis ficou tudo num botão só o volume também o volume está aqui o brilho está aqui ah, os sons mudaram não sei se o microfone estará captando mas os sons mudaram a bateria está aqui embaixo também clicou nela já abre o menu da bateria mostrando informações detalhadas de utilização aqui a gente já mostra o calendário e as últimas notificações está com o assistente de foco ativado desativar o assistente de foco tem ainda aquele botãozinho aqui na direita da barra de tarefas que volta para a tela inicial para o desktop aqui já o botão de configurações nós terminamos as atualizações vamos pedir uma nova busca de atualizações aqui tudo 100% atualizado vamos abrir o gerenciador lá do de tarefas olha, mudou aqui o menu totalmente então vamos em mais opções ah, aí ele volta o menu normal gerenciar gerenciador de dispositivo a janela é a mesma opa ué verificar se tem atualizações de hardwares agora ficou para baixo as pastas aqui também mudaram os desenhos os logos das pastas na área de trabalho nossa, estava vazia downloads aqui o que eu tinha acabado de baixar documentos vamos ver lá no meu computador mesmo mudou o desenho do HD tivemos algumas novas informações aqui vamos ver esse dispositivo o que eu achei legal é que quando você posiciona agora o mouse aqui sobre o maximizar você tem várias opções de como você quer deixar essa tela você quer deixar ela em um terço então você tem várias opções isso eu achei extremamente interessante você quer deixar ela aqui você já consegue ter várias opções para você definir a utilização de tela isso aqui eu achei muito interessante muito interessante mesmo enfim acho que isso é o todo para você fazer a instalação todos os links vamos voltar aqui todos os links eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo tá bom todos os links que você precisa tanto para baixar o CCleaner que eu falei no começo quanto para baixar o validador do Windows 11 e também o atualizador do Windows 10 para o Windows 11 eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo beleza vou reiniciar agora e já volto para a gente encerrar